Muito bem. Essa imagem aí do leão nas grades é bem uma estrutura mental em relação à nossa vida no que diz respeito à culpa. Se nós não trabalharmos isso, nós tentamos abrir as grades e elas voltam para a mesma posição. Conversávamos até com uma pessoa agora há pouco a respeito daquilo que foi colocado para nós como fator educativo. Fomos educados em milênios de que Deus era um ser cruel com humores variáveis e aonde a questão dos erros eram cobrados de uma maneira extremamente agressiva, como se fora um carrasco. E que a questão do perdão ou da culpa estava intrinsecamente ligado a ele e nós tínhamos que pedir perdão para ele. E se ele estivesse, por exemplo, de veneta e resolvesse não nos perdoar, nós tínhamos um problema gigantesco. Porque ele fazia exatamente diferenças porque ele perdoava alguns e não perdoava outros. Tanto é que as fatalidades, os problemas, etc., recaíam em cima de pessoa ou pessoas as quais não estavam de bem com ele. Tanto era uma realidade que nós fizemos trocas com a divindade em relação a tudo aquilo que dizia respeito à nossa vida. Nós trocávamos alguma coisa com a divindade para obtermos o perdão dele e dela. E o que é interessante notar é que até hoje ainda é muito forte, e aqui não são críticas a qualquer religião, absolutamente, mas é uma constatação. É muito forte ainda esse aspecto da negociação, da negociata com a divindade. Nós, de uma certa maneira, nos sentimos culpados e não sabemos muito bem porquê, mas, como Deus sabe, nós, então, temos que fazer alguma negociação para que esse processo pelo menos seja minimizado. E, na realidade, não é nada disso. Deus nos ama integralmente. Vamos entender, então, o processo em nós. A questão da culpa é um sentimento subjetivo que se apresenta à consciência. Em segundo lugar, é uma avaliação negativa dos nossos atos. Outro detalhe é viver apegado ao passado. Tudo isso está refletido na questão da culpa. Ainda mais, incapacidade nossa de lidar com o erro. Nós vamos dar uma olhadinha nesses detalhes. Nos prende ao ontem, como nós dissemos, e nos impede de construir o amanhã. Na realidade, a pergunta que nós podemos nos fazer é a seguinte. Quem é que nasceu sabendo? Muito bem. Se nós não nascemos sabendo, apesar de termos tendências, na realidade, não há uma ignorância absoluta. Nós reencarnamos e temos as nossas conquistas até então. Conquistas essas que se dão em outras existências e não só. Saímos daqui no período, por exemplo, nós não precisamos desencarnar para constatar isso. Não há necessidade de sairmos do corpo em definitivo para essa constatação. Querem ver? Quando nós saímos do corpo no processo do sono, se temos interesses, por exemplo, em progredir, em estudar, em trabalhar, nós, no desdobramento, vamos para locais onde o trabalho, ou seja, os interesses nossos são atendidos. Então, nós não precisamos sair do corpo físico, em definitivo, para constatar que a continuidade da evolução se dá através do interesse da criatura. Sim ou não? Então, nós reencarnamos, trazemos todo o nosso nível de conhecimento através das reencarnações e também no período que nós estamos no plano espiritual. Isso tudo está armazenado em nós, que são as nossas tendências. Agora, o ponto é, nós somos criaturas que estamos em evolução. Se somos criaturas que estamos em evolução, significa que nós vamos fazer alguma coisa errada? Claro, porque você não acerta da primeira vez. Querem ver um exemplo simples? Quando nós começamos a aprender as primeiras letras, quem é que fez o A perfeito, como a professora ensinou a primeira vez? Algumas pessoas poucas conseguem, mas o A era uma bolinha com uma perninha, não é isso? Você se lembra disso ou não? Se lembra, né? A bolinha às vezes ficava redondinha, mas a perninha ficava em cima, ficava embaixo. Tinha gente até que colocava ela para a esquerda, não era assim? O que significava isso? Nós estávamos aprendendo, nós estávamos num processo. Logo, o que significa para nós como espírito a questão do erro? Você erra porque quer ou erra porque fazer? Esse é o ponto. Nós erramos porque não sabemos fazer, mas nos culpamos como se tivesse pleno conhecimento de causa. Por quê? Porque um fator educacional impingiu a questão da culpa, do erro que nós fomos carregando século após século, milênio após milênio. E aí, naturalmente, como nós vamos nos apegando a esse processo da culpa, nós não conseguimos nos mover porque ficamos relacionados com o ontem. E aí não trabalhamos o presente, logo, quem não trabalha o presente, como é que vai construir o futuro? Porque o ponto é, a própria neurolinguística já explica isso. A ontem é que antigamente que era bom, antigamente que se tinha respeito. Não é essa? Não se ouve algumas colocações? No tempo dos meus pais é que se tinha respeito, ou no tempo dos meus avós. Nós tínhamos respeito ou nós temíamos as pessoas? Essa não é uma pergunta. Algumas famílias, as pessoas tinham respeito, outras, na grande maioria, temiam. Olha, no futuro é que vai ser bom. Significa dizer o seguinte, eu quero viver ou no passado, ou eu quero viver no futuro, mas eu não vou fazer nada no presente. Ou seja, eu estou fugindo de mim mesmo. Então, o aspecto da culpa é viver no passado. Eu não construo nada no presente, como é que eu posso ter algum futuro? Na realidade, não é a questão de nós nos culparmos, é trabalharmos isso porque, olha os sentimentos que podem ser gerados pela culpa. Tristeza, ódio, mágoa, angústia, apatia, dor. Isso sem falar que as enfermidades que nós construímos no nosso corpo físico, através de qualquer situação dessa que é gerada pela culpa, onde nós vamos literalmente agredindo o corpo físico via as energias desequilibradas que nós vamos mantendo dentro do perespírito. Ou seja, estamos muito tristes, ou temos pensamento de ódio, de mágoa, etc. Isso vai criando no perespírito, a refletir nos órgãos que são mais sensíveis no corpo físico, é uma estrutura material que nós vamos estimulando, a energia vai se desequilibrando em nós, mas ela não se desequilibra necessariamente em um único órgão, ela fica circulando em nosso corpo perespiritual e ela é sugada, literalmente, por um órgão que esteja mais prejudicado ou mais sensível. Então, temos um problema no fígado, por exemplo, o nosso fígado é mais sensível. Essa energia vai encontrar um lugar para se materializar literalmente e vai se encontrar no fígado. E a situação do fígado vai piorar e muito. Outros aspectos são as questões dos problemas psíquicos. Criaturas que, às vezes, têm um grau de depressão, ela vai estimular, inclusive, o processo depressivo no ser. Até porque nós vamos verificando que a questão da culpa, ela está muito relacionada ao processo depressivo, como também a questão do orgulho, mas não necessariamente as duas coisas juntas, mas uma coisa ou outra. Então, a criatura acaba se aniquilando para a existência atual, levando reflexos para existências posteriores. Por isso que Jesus, quando veio, ele veio trabalhar essa situação. Até no nível de nós sentimos vergonha. Tudo isso por uma questão simples. Nós não entendemos que estamos aprendendo. Então, nós temos um nível de cobrança ou de relação com o processo do aprendizado que está completamente distorcido. Faz sentido ou não? Está completamente distorcido. Porque, se nós estamos aprendendo, como é que nós podemos ter vergonha, por exemplo, de ter errado, se você não sabe fazer? Esses são os aspectos que a gente tem que pensar. Outra coisa também, perfeccionismo, está ligado ao sentimento de culpa? Sim ou não? Nitidamente está ligado ao sentimento de culpa por uma razão simples. É, de novo, tentar ir contra a própria natureza. Nós não somos seres perfeitos. Então, se não somos seres perfeitos, a tentativa do perfeccionismo literalmente está ligada ao aspecto de culpa. Somos os seres imperfeitos e muitos ainda no planeta estão dormindo. A própria psicologia já diz. Muitas criaturas passam. O André Luiz é feliz no livro Sexo e Destino a respeito desse assunto. E o doutor Bezerra de Menezes também, através da psicografia do Chico, como também o André Luiz, na psicografia, através do Francisco Cano Xavier. O doutor Bezerra diz assim, passam pela vida e não vivem. André Luiz diz, nascer, crescer, desenvolver-se, ter os filhos, criar dos filhos e morrer, até aí chegam os nossos irmãos animais e racionais. O Emmanuel Espírito, através da psicografia do Chico, diz assim, saem do berço e vão para o túmulo, saem do túmulo e vão para o berço e sequer têm noção do que está acontecendo. Veja, são criaturas que estão literalmente dormindo e tendo uma vida literalmente voltada para a questão dos animais e racionais. Sim ou não? Então, na realidade, o que acontece? Nós precisamos despertar para a realidade de nós mesmos. fomos criados simples e ignorantes, mas com todas as potencialidades para revertermos o quadro da simplicidade em relação à questão do próprio corpo físico, que é básico, como nós somos criados, e não com esta configuração humana, mas desde o nosso desenvolvimento em relação ao mineral, e ignorante no sentido de que nós ignoramos aquilo ainda que vamos desenvolver, ignoramos, por exemplo, o respeito, ignoramos a relação com o semelhante no que diz respeito ao amor, etc. Então, nós estávamos nesse estágio. Já evoluímos muito. E entender que o erro sempre é o caminho do aprendizado. Nós erramos porque estamos aprendendo. Então, não podemos colocar uma dose de culpa em cima daquilo que não se sabe. E, infelizmente, isso foi trabalhado muito. A relação da questão do mal sobre a ausência do bem. Até nisso, nós precisamos entender como é que acontece. Por que o indivíduo, de repente, nós chegamos à condição de ser maus? O indivíduo é mau, o indivíduo é bom. É simples entender. No processo evolutivo, quando nós estávamos no reino animal, quem tem dois cães aqui? Dois cães, você tem. Quem tem dois cães, se você pegar dois ossos iguais e der um para cada cão, o que acontece? Eles dividem aquilo que você deu ou o mais forte vai lá e toma os dois? Questão de sobrevivência. A natureza é sábia. Se você tem o mais forte, vai procriar e a raça continua. Não é assim? Foi se disse... Bom, até nós, seres humanos, funcionamos dessa maneira. Por pesquisas feitas, porque nós guardamos essa herança genética em nós, a fêmea escolhe o macho pelo olfato. Ou seja, quem escolhe o homem é a mulher. Ela até dá uma diretriz de que, por exemplo, ele está conquistando. Mas quem escolhe o homem é a mulher. É um processo inconsciente de escolha para dar continuidade à raça, que está embutido em nós desde a evolução do animal. Tanto é que é tão impressionante esse aspecto em relação à questão do olfato, que pegaram... Fizeram uma pesquisa há uns dois anos atrás, onde puseram vários rapazes em um ambiente e pegaram a mãe de um deles, vedaram e pediram... Claro, todos eles, ninguém estava usando nenhum tipo de perfume, etc. Todos foram banhados com um sabonete neutro e foram colocados vários e pediram para a mãe deles, vedaram a mãe e pediram para que ela cheirasse a mão de cada um deles, sem tocar. Ela sabia quem era o filho. Aí verificaram que, independente daquilo que nós não conseguimos registrar por um odor objetivo, subjetivamente nós captamos isso, vem de um processo evolutivo. Logo, o que você está perguntando, o que você quer dizer com isso? O que acontece é o seguinte, quando nós estávamos no estágio do animal, nós nos protegíamos em relação à da continuidade da raça com a questão da força para aquele que pode, mas acaba sendo dando o processo de continuidade na raça pelo poder que tem. Muito bem. Quando nós passamos para a condição dominal, nós estamos muito mais ainda voltados para o animal, sim ou não? Porque esse estágio é muito primitivo. Nós estávamos acostumados a tomar dois ossos, não é isso? Quando passamos para o ominal, como é muito primitivo, nós continuamos a utilizar o mesmo recurso, sim ou não? Vamos tomar os dois ossos. O que acontece dentro desse processo? Com o tempo, apesar do desenvolvimento, nós vamos gostando de ficar com os dois. Vamos tomando consciência, mas vamos gostando de ficar com os dois. Ou seja, é bom levar vantagem. Naturalmente, esse processo vai ficando cada vez mais intenso à medida que o indivíduo percebe que, de repente, o que serve para a parte dele é maior do que o outro. E ele não se preocupa com o processo do outro. É a manutenção aí em relação àquilo que se gosta. E, na verdade, a definição melhor em relação ao mal ser a ausência do bem é o seguinte. O mal é quando é bom só para mim. Não é verdade? Quando é bom só para mim. O bem é quando é bom para mim e para os outros. Porque quando é bom só para mim, alguém está prejudicado. Não é dessa maneira? Quando é bom para mim e para os outros, é o bem como nós conhecemos. Então, na realidade, o que acaba acontecendo é que esse processo de aprendizagem, lá no primitivismo do ser, acaba influenciando num nível aonde ele chega um determinado momento quando ele começa a tomar consciência sobre aquilo que fez, ele começa a se sentir culpado. E aí vai desestruturá-lo no seu processo evolutivo, como dissemos, que a gente começa a viver no ontem. E aí, quando nós nos culpamos, nós cometemos um processo de autotortura, de auto-aborrecimento, de auto-punição e de auto-obsessão. Tem muitos quadros nas casas espíritas que são trabalhados em relação ao processo obsessivo e, na realidade, não tem espírito obsidiando. Tem o próprio indivíduo, que é um espírito, que se auto-obsidia, através até de implementação de manias e coisas do gênero. Ele se auto-obsidia através da questão da própria culpa, do erro que cometeu e ele não se perdoa. Logo, começa a se criar e a enfermidade, por vezes, é exatamente o resultado desse processo auto-punitivo. No livro Ação e Reação do André Luiz, nós estamos nos lembrando, numa aula quinta-feira, aqui mesmo. Nós temos uma passagem de um rapaz que, por preocupações com o seu pai, o seu pai contrai segundas núpcias com uma moça mais jovem. E ele tinha mais idade e ele era muito rico. O filho, quando começou a ver a situação, por receio de que a herança pudesse ser dividida, no caso da morte do pai, com uma moça que ficaria com 50% de tudo, e ele só com os outros 50%, ele começa a trabalhar o primo da, então, esposa atual do pai, que tinha problemas relacionados à sexualidade, começa a trabalhar e estimular o primo a, no português comum, dar de cima da prima, esposa, do seu pai. E, quando ele consegue farmar toda a situação, ele coloca o pai numa posição para que o pai dê um flagrante nos dois. Isso acontece. O pai, então, que já vinha com uma idade avançada, com algumas enfermidades, se agrava ao quadro dele e o pai desencarna. Ele entra num processo de culpa tão gigantesca, mas tão gigantesca, e o processo começa a ser autopunitivo. Como ele era de religião católica, ele achava que ia para onde? Para o inferno. Logo, se ele ia para o inferno, ele ia ficar ardendo eternamente no inferno. O que começa a acontecer em relação à questão do corpo físico? Começam a aparecer chagas no corpo físico, onde, literalmente, eram chagas que davam a impressão de ser queimadura de fogo. Então, os chagas que iam se abrindo, feridas que iam se abrindo, ficando praticamente em carne viva, porque ele entendia que ele iria para o inferno. Então, ele começou a desenvolver o processo em si mesmo, já em reencarnado. Acaba desencarnando por um processo ou outro de um suicídio. Mas, na realidade, veja, a questão da educação, ela é tão forte em relação a isso, que o indivíduo cria para si mesmo um processo gigantesco em relação à culpa, se auto-obsedia e acaba ocasionando no seu próprio corpo físico, já começada a existência atual, situações as mais diversas em relação a isso. Ou seja, muitas das enfermidades, então, pelas quais nós não precisaríamos passar, passamos por um processo de manutenção de culpa em situações que, por vezes, é tão impressionante, porque, às vezes, a criatura não tem o fato cometido, não tem uma intensidade tão grave, mas o nível de autocobrança é tão gigantesco que ele passa, ele tem uma definição em matéria de punição tão enorme que não seria necessário a carga punitiva em relação àquilo que o indivíduo comete. Por isso, a necessidade de nós trabalharmos a essa questão, até porque a base da culpa é esta aqui. É uma frustração causada pela distância entre o que não fomos e o que acreditamos que poderíamos ter sido. Ah, eu poderia ter feito daquele jeito. Não fez por quê? Simples, porque eu não sabia. Se eu soubesse como era para ser feito, eu não teria que, de repente, passar pelo inconveniente do erro. E aí foi implementada a ideia do pecado. O erro merece o inferno. Com isso, nitidamente, nós começamos, como dissemos a princípio, a trabalhar a negociata com Deus. Nós precisávamos nos livrar do problema da culpa para nos livrarmos, inclusive, do processo do inferno. Até porque nós éramos criaturas erradas de nascença. Ou seja, a princípio, o indivíduo reencarnável já era errado. Então, você era errado pelo fato de ter nascido. Então, veja, olha que situação desesperadora. Nós já tínhamos um comprometimento desde o momento que tínhamos surgido no planeta. O fato de termos surgido no planeta já era um erro. E imagine a questão sendo mantida através dessa distorção em relação a nós mesmos. Ou seja, o ser humano é um culpado de nascimento. Imagine o tipo de cobrança que isso acontece de maneira inconsciente. Porque está em nós. O se sentir culpado por uma coisa que você desconhece. Ora, você, tanto é que foi colocado e ainda é fortemente difundido nas religiões, que você é fruto do pecado. Logo, você já nasceu em erro. Logo, inconscientemente, você está mantendo essa estrutura de ser um culpado sem mesmo saber por quê. Quando, na realidade, as leis que regem o universo é ação e reação. Ah, está vendo? Para toda ação tem uma reação correspondente. Está explicado. É uma realidade. Para toda ação tem uma reação correspondente. Porém, tem um detalhe nessa história. Aquilo que você faz de bem também conta. Sim ou não? Ora, então se conta, na realidade, todas as reações das coisas boas começam a fazer um trabalho de quê? Em relação àquilo que não são aspectos bons nossos. O que acontece? Se você tem uma atitude que seja incorreta, as atitudes corretas começam a fazer que tipo de balanço em relação à incorreta? Começam a ser maiores, porque elas também são reações. Vão ser maiores do que aquela que você cometeu, aquele equívoco que você cometeu? Começam a superar esse aspecto? Começam. Muito bem. O que acaba acontecendo é que, Emmanuel também, obrigado, através do Chico, vai nos dizer o seguinte, Quando a prova chega e encontra a criatura em atividade, em trabalho no bem, ela pode ser suspendida, adiada ou suspensa em definitivo. Então, ser bom é ser inteligente. É bom ser bom. Por uma questão de que, se no processo do universo existe reação para todas as ações cometidas, quando nós vamos fazendo o bem, Emmanuel, de novo, através de Chico, diz o seguinte, o bem que nós fazemos é o nosso advogado em toda parte. Ora, então vale a pena entrar dentro desse processo, até porque no universo existe o que é real para todas as criaturas que estão no universo, é a lei de amor, de justiça e de caridade. E nós podemos corrigir algo em nossas vidas, vivenciando a culpa? Nós não corrigimos nada quando vivenciamos a culpa, porque estamos parados em volta do mesmo problema. E aí vale a comparação, quer dizer, uma questão do remorso. Nós temos o incômodo, o medo da punição, remoemos alguma coisa o tempo todo, ou seja, e temos um processo de autopunição para se redimir. precisamos ser punidos por aquilo que fizemos. Não é isso? Essa é a coisa que, se nós pararmos para pensar ainda, muitas vezes, nós nos pegamos diante dessa realidade. Passamos por determinada situação difícil, diz assim, eu devo estar merecendo. Não é isso? Eu devo ter feito alguma coisa para merecer isso. E, na realidade, é de novo, julgar a questão de Deus como o carrasco. Quando, na realidade, você tem o processo do arrependimento, que funciona da seguinte maneira, sensibilização do mal causado. Errei, o que é que eu faço agora? Mudança de atitude. Bom, se eu errei agindo desta maneira, não é bom para mim, foi bom só para mim, não é bom para os outros, eu estou causando um mal. Não é verdade? Então, se eu estou causando um mal às pessoas, como é que eu faço para mudar esta atitude, essa maneira de fazer? Decisão firme de não cometer o mesmo erro. Pode-se cometer o mesmo erro? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Romanos, ele diz o seguinte, tem muitas coisas que eu sei que não deveria fazer, mas ainda faço. Por que será que o Paulo diz isso? Eu sei que tem muitas coisas que eu não deveria fazer, mas eu ainda faço. Por que será que o Paulo diz isso? Questão de hábito. nós nos habituamos a fazer de determinada maneira. Passamos, em determinado momento, ter consciência sobre isso. E Emmanuel diz o seguinte, quando você tem consciência de que está fazendo errado, de que tem um hábito infeliz, você já evoluiu. Porque nós, via de regra, fazemos de forma automatizada. E nem sequer percebemos, sequer temos consciência sobre o que estamos construindo. Quando percebemos, já existe um processo de evolução, porque nós passamos a ter consciência. Aí precisamos consertar. Por isso que o Paulo diz. Eu sei que muita coisa eu não deveria fazer, mas eu ainda faço. Aí precisamos consertar. E fazer, e consertar, ou seja, substituir o hábito, da mesma maneira que nós demoramos muito tempo para implementá-lo em nós, transformá-lo em hábito, existe um período para nós fazermos uma mudança em relação a isso. Sim ou não? E esse período, por vezes, traz o processo do desagrado, do incômodo, que a gente chama de dor. Querem ver? Suponhamos que a gente goste de falar mal da vida alheia. E, via de regra, os espíritas não gostam mais de falar mal da vida alheia. Vocês já perceberam isso? Nós fazemos apenas algumas análises críticas a respeito da vida do semelhante. Aí, então nós estamos, assim, bastante apurados nas análises críticas. O interessante é notar que, quando nós tomamos uma decisão de mudarmos esse processo, é agradável? Não, porque não tem graça. A gente se... Não é? Nós nos habituamos a fazer comentários a respeito da vida dos outros. Isso, claro, é um exemplo apenas, não é genérico. Então, se nós nos habituamos, nós vamos sentindo prazer naquilo. Não é? Quando nós decidimos fazer uma mudança, essa mudança se dá de uma hora pra outra? Não dá. Por que que não dá? Porque é uma questão de automatismo. A gente vê o problema, vai dando, assim, aquela água na boca. Eu preciso falar pra alguém, nem que seja pra mim mesmo. Até fazer um trabalho de substituição de hábito, tem uma luta e um desconforto, que, na realidade, nós deixamos de falar hoje, mas amanhã a gente não aguenta e dá uma faladinha. Não é verdade? Aí depois, dizendo, mas eu sabia que eu não podia ter reincidido. Mas eu vou tentar de novo. Mas tem o processo da reincidência, porque é questão de hábito. Mas qual é o maravilhoso nisso tudo? É não desistir. Porque nós temos que fazer um processo de substituição. Então, não podemos desistir. Ah, eu, de fato, voltei pro aspecto, mas eu preciso trabalhar e insistir na situação para que eu não vá tomando corpo e vá sentindo prazer naquilo que, de repente, me fazia mal. Ou seja, sinto prazer naquilo que me faz mal, preciso fazer uma mudança, quebrar a estrutura do prazer sobre isso, para poder sentir prazer naquilo que me vai fazer bem. E até porque o perdão vai nos libertando das situações. Então, nós verificamos com o próprio Jesus, que nos ensinou e resumiu todos os mandamentos em dois. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. É interessante notar o seguinte, que estruturalmente, quando nós falamos de amar o próximo como a si mesmo, veja, ele diz, ama o próximo como a si mesmo. Ou seja, nós precisamos trabalhar a questão do auto-perdão, nós precisamos trabalhar a questão de amarmos-nos a nós mesmos, porque nem não se ama, não ama os outros. Quem não trabalha o auto-perdão, não perdoa os outros. Então, nitidamente, quando nós não trabalhamos essa questão de nos amarmos, o que acaba acontecendo é que nós não saímos de nós mesmos em relação ao próximo. Então, como, veja que coisa interessante, ele diz, ama o próximo como a si mesmo, então nós temos que exercitar essa questão do amor a nós mesmos. Como, às vezes, a gente não consegue, foi por isso que o próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, disse, fora da caridade não há salvação. Há salvação no sentido de nós, em relação ao nosso processo de ignorarmos a nós mesmos, as nossas potencialidades. Então, qual é o processo que acaba acontecendo para que nós exercitemos esse amor a nós mesmos, através do próximo, quando nós nos interessamos a fazer alguma coisa para o semelhante. O semelhante nos dá a oportunidade de nós sermos bons. O semelhante nos dá a oportunidade de nós exercitarmos o amor. O semelhante nos dá a oportunidade de nós quebrarmos a estrutura da culpa. E aí nós começamos a trabalhar a questão do auto-perdão, amando a nós mesmos, dando-nos uma segunda chance e entendendo que reencarnação não é processo punitivo. é exatamente o indivíduo que está querendo ou fazer agora da maneira mais correta, mais adequada, ou então não conhece ainda e precisa exercitar-se em determinado aspecto. Então, por exemplo, se em várias reencarnações nós tivemos a oportunidade de termos sido um cientista brilhante, em determinada reencarnação nós não tivemos, inclusive, tempo de exercitar o fator da humildade. Então, reencarnamos para um aprendizado na humildade. Vai se... O indivíduo que reencarna para se fazer um processo de aprendizado na humildade, ele vai ter dificuldades? Ele vai cometer deslizes? Ele vai errar em relação a isso? É óbvio que vai. É um processo de aprendizagem. Então, na verdade, se nós não fizermos correto da primeira, da segunda ou da terceira vez, ou seja, quantas forem, nós reencarnamos não só para refazer, mas também para exercitarmos aspectos que nós ainda não conquistamos. Então, como considerar o aluno que está aprendendo como culpado daquilo que não sabe? Então, esses aspectos é que nós... A doutrina vem para quebrar a relação, porque Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos. Como é que nós usamos de misericórdia para o outro se nós não temos misericórdia para conosco? Então, é trabalhar essa estrutura nossa para que nós possamos, dessa maneira, quebrarmos a relação daquilo que fazemos, se não está correto, se mantém uma condição de culpa, como nós podemos fazer novamente. Novamente, ou seja, errei, vou fazer de novo. Se eu errar, eu tento novamente e faço um processo de construção, em determinado momento automatizo a questão de errar. Por isso que o próprio Jesus nos orientou nessa passagem da mulher adúltera, que tem uma série de aspectos dentro dessa passagem da mulher adúltera. Trouxeram a mulher enquanto ele estava na praça com os seus apóstolos. E aí chegaram para Jesus e disseram a ele, claro que trouxeram ela arrastada, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Manda a lei que ela seja lapidada em praça pública, ou seja, morra pelo apedrejamento. E ele, diz o evangelista, que ele estava riscando com o dedo na areia e riscando com o dedo na areia ele continuou. Talvez ele estivesse escrevendo os nomes de quem estivesse adulterado com ela, porque ele tinha capacidade de ler pensamento. Então, na realidade, como eles insistissem, primeiro aspecto, se a lei mosaica dizia que a punição era para o adultério, aonde estava o adúltero? Porque só tinha a adúltera. Alguém havia adulterado com ela? Então, onde é que estava o adúltero? Era a primeira pergunta. Mas ele não fez essa pergunta. Como o pessoal insistisse muito, ele disse, aquele que não tiver nenhum tipo de erro, nenhum deslize em relação, não só a esse assunto, mas a qualquer outro, que atire a primeira pedra. Havia uma insistência por aspectos simples. Se ele tivesse dito, o que é que manda a lei? Ah, que ela seja lapidada. Bom, então, uma pedreja, hein, né? O pessoal dizia assim, mas que situação, hein? Você vive ensinando para se amar ao próximo, perdoar as pessoas, etc., e agora você está mandando a pedrejar. colocava todos os ensinamentos dele numa situação extremamente conflitante com aquilo que ele estava trazendo na sua missão. Se ele dissesse, ah, é para pedrejar, mas ninguém vai a pedrejar, quem quer que seja, ele estava frontalmente contra a lei. E eles poderiam denunciá-lo. Então, além do aspecto comum todo, existia aí uma espécie de uma pegadinha que ou desmoralizava ele em relação à doutrina de amor que ele estava trazendo, ou o colocava numa situação delicada em relação à questão das leis que estavam vigentes na época. Quando ele pergunta se aquele que não tivesse pecado quer tirar-se a primeira pedra, diz o evangelista que os mais velhos foram saindo primeiro, seguidos pelos mais jovens. Na realidade, ele vira-se para a mulher e pergunta, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Ela diz, todos se foram, senhor. Olha que interessante notar que nessa colocação dele, quando ele faz a pergunta daqueles que te condenavam, todos se foram porque todos tinham algum tipo de problema em relação às suas vidas que não dava suporte suficiente para poder condená-la. Aí, o que é interessante notar que ele usa de um processo de misericórdia para com o deslize dela? Veja como não é uma... Veja, Jesus tinha condição de imputar algum tipo de pena para ela? Tinha condição, mas ele usa de um processo para estimulando a questão do perdão. Ele diz assim, Tampouco eu te condeno, mas dá o direcionamento para a criatura poder continuar a sua vida sem manter um processo de culpa nas suas costas. Ele diz, vai e não erres mais. Ou seja, você já cometeu um deslize e ficou numa situação complicada. Para que você não... Você já tem o conhecimento agora. A partir desse momento, você já conhece. A partir de agora, vai e não cometa mais o mesmo deslize. Por isso que ele deu a solução para todos os tipos de aspecto que nós estejamos em relação à culpa. Perdoe-se. Perdoe-se e tente fazer de novo. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Por vezes, o relacionamento com a criatura me impede. Às vezes, você já pediu perdão para alguém, a pessoa... Aliás, ao nos aproximarmos e falarmos com a pessoa, a pessoa disse assim, eu não quero ver você nem pintado de ouro na minha frente ou coisa do gênero. Você está perdoado, mas me faz uma gentileza. Desapareça. Não é? Bom, nitidamente a pessoa não te perdoou. Perdoou? Não te perdoou. E quando nós sabemos que não perdoamos a pessoa, é quando nós, ao lembrarmos do fato de ele ter preponderância na nossa vida. Não é? Porque a gente não perdoa e esquece. Nós perdoamos e esquecimento é questão de memória. A gente não esquece o fato em si. Só que ele não tem mais preponderância na nossa vida. Nós não passamos mais a lembrar dele com tanta insistência. Nós podemos encontrar a pessoa, podemos lembrar do fato, mas aquilo já não nos incomoda. Quando incomoda, nós não perdoamos. E quando nós olhamos para a criatura que nós aprontamos alguma e aquilo ainda nos causa determinado ressentimento, nós ainda estamos nos sentindo culpados. Não é uma realidade? Então o ponto é, o que que eu faço em relação a esse aspecto? O melhor alternativo, o melhor remédio é faça a prece por você e pelo outro. Até porque a prece começa a quebrar os grilhões em relação à questão de culpa ou em relação à questão de nós obtermos o perdão no que diz respeito ao outro sobre a vibração que ele nos mande. Faça sem recorra a prece. Faça a prece em seu favor e em favor do outro. Se eu sou o responsável por isso, eu oro em favor do outro. Eu construo uma nova realidade em favor do outro. Se, de repente, o outro me prejudicou, eu construo um processo de perdão em relação àquela criatura. Busque na prece esse processo. Quebre as estruturas de culpa e de ódio em você mesmo. Humberto de Campos é que nos lembra no livro Cartas e Crônicas de uma passagem de um indivíduo que certa feita ele chegou no escritório de manhã e o chefe o chamou e disse para ele, olha, nós estamos aqui diante de uma crise e nós vamos ter que fazer uma redução de quadro. e na verdade você está contemplado. Então, quero te avisar que hoje é o seu último dia. Se você quiser, apesar de ser muito difícil, etc., você pode já sair agora mesmo, pega as suas coisas, arruma tudo, etc., e se você quiser para não ficar aí até o final do expediente, você pode sair agora mesmo. O indivíduo foi para a sua mesa, pegou caneta e papel, e escreveu uma carta aonde para o chefe. Você pode digitar hoje, etc., qualquer coisa do gênero. Onde ele codestilou tanto ódio, mas tanto ódio quando ele estava escrevendo e aí ele terminou e deu para a secretária, agora do ex-chefe, para que entregasse para ele. aí o cidadão secretário entregou que ele começou a ler aquelas linhas, ele foi assimilando aquele ódio com tamanha intensidade, à medida que ele ia lendo. Estava próximo da hora do almoço e ele morava próximo do trabalho, que ele pegou aquela carta, amassou, depois ele rasgou em pedacinho, jogou no lixo e foi para casa. Já saiu da sua sala batendo porta a secretária dizendo, ah, o senhor não fala mais comigo e foi para casa. Chegou em casa, ele abriu a porta de casa, estava a esposa, ele disse assim, você é responsável por essa infelicidade da minha vida. Eu coloco aqui com uma mão suando os recursos e você joga tudo com as duas para fora. Eu sou infeliz por causa sua. Virou a sua. mas escuta, ele disse, eu não vou almoçar. Virou as costas, saiu batendo porta e voltou para o escritório. A pobre da senhora, virando-se, encontrou quem? O filho. Virou assim, está vendo, moleque, o que você faz com o seu pai? Olha o estado que o seu pai fica por causa sua, que é um mal educado. Você não tem jeito. E saiu de casa também batendo portas. O menino virou. Quem é que ele encontrou? A Maria, que era a moça que trabalhava lá, viu o que acontece? A minha mãe está desse jeito, por culpa sua, porque você não faz o trabalho direito, etc. E saiu resmungando também a Maria, pobre e coitada, estava sozinha, olhou para o cachorro. Aí chegou no cachorro, não teve dúvida. Deu-lhe um pontapé bem dado. O cão, com aquela dor, saiu gritando pela rua. vinha na direção do cão uma senhora fofinha, o cão não teve dúvida, pulou e deu-lhe uma mordida na coxa, ela deu um grito de dor, o cão saiu para um lado, ela correu para a farmácia, porque afinal de contas acabava de ter sido mordido por um cão raivoso. Chegou na farmácia, o farmacêutico disse, precisamos aplicar uma antitetânica. Deu-lhe uma injeção antitetânica, que doeu tanto, que ela, pá, deu um tabefe no rosto dele, ele jogou a injeção no chão, foi para casa e disse assim, não é possível, quando ele abriu a porta estava a mãe dele lá dentro. E ele disse assim, a senhora que é culpada de eu viver desse jeito, olha o estado que eu me encontro. E ela disse, mas meu filho, o que você aprendeu com o evangelho de Jesus? Não, porque, o que você aprendeu com o evangelho? Qual a diferença que o evangelho de Jesus faz na sua vida? O que você aprendeu em relação à questão do perdão? Jesus não ensinou que nós devemos usar só para nós mesmos, que nós devemos desculpar só as nossas falhas, mas também fazer, ter essa vida de relação para com o outro, para que nós exercitemos com o outro aquilo que nós queremos solidificar, em nós mesmos, que quebramos os aspectos da culpa. Então, onde é que está o evangelho de Jesus na sua vida? O que é a diferença que ele faz? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Qual a diferença que o evangelho de Jesus faz na nossa vida? O que é que ele constrói para nós? Como é que ele funciona em nossa relação de nós para conosco e de nós para com o semelhante? Que diferença ele está fazendo atualmente nos nossos dias? Como é que nós encaramos a questão da vida? Essas são as perguntas que nós podemos fazer e encontrando as respostas, porque elas são simples, buscar colocar em prática na nossa existência para que nós possamos viver melhor conosco mesmo e também com o nosso semelhante. Muita paz a todos. Obrigado.